O frango aqui ó, a 10 reais e 99 centavos, 10 reais e 99 centavos aqui ó, muita gente pra gente se compra aqui no preço melhor da cidade de Itapoca, supermercado Jová, cuida, chama, quem tem preço aqui é o supermercado Jová, 4 pãozinhos por 1 real, 4 cariocas, muita creme cá aqui na promoção ó, achacolatado, a caixa 29,43, a unidade aí ó, cuida, ó, muita pizza aqui, muita pizza, só coisa boa aqui na panificadora, bota, tá quente papai, tomate tá de 1 real e 49, tomate tá de 1 real e 49, 1 real e 49, muita gente fazendo suas compras aqui no supermercado Jová, lida de venda da cidade de Itapoca, quem tem preço é o supermercado Jová, chama, é show papai, é os fris aqui ó, descongelada aqui, promoção, espetacular, muita melancia.